De Manaus aos Estados Unidos, vamos ao vivo a Washington, de onde a correspondente Evelyn Bastos tem informações sobre o presidente eleito Joe Biden, que toma posse amanhã. Evelyn, muito boa noite. Joe Biden já está na capital? Oi, Farah, muito boa noite pra você, pra Cris e pra todo mundo em casa. Já está sim, viu? Está aqui na capital Washington com a família. E eles devem passar a noite em uma mansão executiva, que fica muito próxima à Casa Branca, a convite do Departamento de Estado. Mais cedo, antes de vir pra cá, Biden fez um discurso bastante emocionado em Delaware, onde morava, e agora há pouco ele participou, junto com a vice Kamala Harris, de um evento pra homenagear as vítimas da Covid-19. Hoje, o país alcançou a marca de 400 mil mortes desde o início da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins. Eu volto com vocês. Farah, Cris. Obrigado, Evelyn.